Então agora com o meu manifesto criado, a gente vai criar o nosso arquivo executável, a gente vai criar o nosso jar. Vamos aqui para o prompt, vamos dar um dir aqui, vejam que isso temos em nossas classes e o .java. O jar nada mais é do que um tipo de arquivo que vai conter um monte de arquivos dentro, como se fosse um arquivo zipado, um arquivo .zip. Muito bem, então para mim criar esse meu arquivo .jar, que depois irá executar em nossa calculadora, eu digito jar, que é o nosso comandinho, cmfv, o nome do meu arquivo manifesto, que é o manifesto.txt, que é esse aqui que a gente criou antes, que contém qual é a minha classe principal. O nome que a gente vai dar para ele pode ser calcular.jar, então vai criar um pacote chamado calcular.jar, e o que eu quero é todos os arquivos que tem a extensão classe. Demos um enter, muito bem, terminou aqui, 100%, certo, vamos dar um dir aqui, vejam que ele criou aqui o calcular.jar, estão vendo? Vamos voltar para o calculador e verificar, está aqui o nosso calcular.jar, vamos dar dois cliques nele, tá? Pronto, então nós temos o arquivo executável, digamos assim, muitos alunos, muitas pessoas gostariam de fazer, de ver como fazer para criar um arquivo que executasse, né, a tua classe, então acabaram de ver como fazer para criar um arquivo executável.jar file, então criar um arquivo executável. Valeu pessoal, obrigado.